Troca, troca Pararara Segundo tempo entre Porto e Benfica Benfica vai empatando com Porto em 1x1 Lá vai o Eduardo Parou o jogo Falta do Pedro Carvalho em cima do jogador do Felipe Costa Lá vai Renan Renan cruzou O goleiro do Porto está jogando Estamos aqui no estádio Herbert de Richa Zona norte da cidade Tijuca, zona norte da cidade Comando do diretor responsável da TV Globo Mário Vasconcelos Diretora de jornalismo da TV Globo Isabela Farias E o Ramon está jogando O Wagner deixa no Ramon O Ramon joga no Bernardo Leandro Carrara ganhou Porto e Benfica 1x1 Leandro Carrara cobrou o lateral Faz a bola do Pedro Carvalho Pedro Carvalho puxou Deixou no Gabriel Tentou devolver para ele Mas o Wanderson ganhou Paulo César Carregou O que ele vai fazer Em cima do Rodolfo Em cima do Rodolfo Corre Olha aí Bola do Porto Cabeçada do Paulo César Não deu certo Bola do Porto Pedro Carvalho Pedro Carvalho lança O Daniel 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 passou para o Bernardo Leandro Carrara Bola do Benfica Gustavo está jogando Gustavo tem Tem quem Tem ele Cacetada Renan Tiro de meta Tiro de meta Já foi cobrado O tiro de meta De Pedro Carvalho Wagner Ramon Tem o lançamento Não deu certo Bola do Gustavo Autor do gol do Benfica Felipe Costa Gustavo Felipe Costa Felipe Costa Que chuta em cima Quase Quase o Gabriel ganhou Mas o Wanderson está jogando Um para o Porto Um para o Benfica Um para Número 13 Gustavo Bobeou Olha a jogada Lá vai o número 15 O Bernardo Foi derrubado Pelo jogador Felipe Costa Falta Valor do Porto O Bernardo Vai fazer a cobrança Bernardo cruzou Leandro Carrara Afastou Mas a bola sobra Para o Ramon Bola do Porto Com o Wagner A bola não saiu Mas mesmo assim A bola ficou com o Wagner Ganho lateral O jogador do Benfica Está sentindo ali Mas o juiz vai Vai autorizar Lá vai Gabriel Bernardo Tiro de meta Segue o jogo Porto Não Estamos esperando a bola Sai jogando Leandro Carrara Está tudo bem Está tudo bem Esse aí é o Gustavo Paulo César Paulo César Deixou Olha aí Daniel Daniel Sai jogando Ramon Tentou passar E o jogador Do Benfica Vai Perdeu Olha o perigo Gustavo Passou pelo Daniel Tirou Wagner 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 Está jogando Pelo time Do Não É o Felipe Costa Que está jogando Pelo Benfica O Wagner Foi que ajudou Para fora Benfica 1 por 1 Segue o jogo Rodolfo Leandro Carrara Segue o jogo Gustavo Inacreditável Toa 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 Fica atordoado De vez em quando Aqui Mas a bola É do Porto Eu digo É atordoado É com sol Vamos lá A gente volta Pedro Carvalho Deixa no Rodolfo Pedro Carvalho Fez o levantamento Parou o jogo Rápido Carvalho Ramon Receberam o cartão amarelo Falta a favor do Porto Quem vai chutar É o Eduardo Falta a favor do Porto Quem vai fazer a cobrança Eduardo O autor do Porto Durante o primeiro tempo Eduardo Cruzou Quem aqui foi Cabeçada Pegou o goleiro Pegou o goleiro Do Benfica Tá um a um Na hora Da confusão Da falta O Pedro Carvalho E o Ramon Receberam o cartão amarelo Lá vai O jogador Gabriel Contra O Paulo César Ramon Fez o cruzamento Gabriel Na esquerda Que velocidade Caralho Ganhou O Leandro Carrara Chutou no Leandro Não Nem bateu no Leandro Carrara Deu tiro de meta Olha Deu tiro de meta Deu falta de alguém Do Porto Em cima do Leandro Carrara Olha Olha a jogada Cabeçada Do Do Pedro Carvalho Oi Renan Segue o jogo Darinhel Cabeceou Leandro Carrara Leandro Carrara Lança Renan Errou a jogada Pedro Carvalho Pedro Carvalho Ganhou O time do Porto Vai com o Rodolfo Rodolfo Deixou o Ramon Na direita Ramon Na direita Daniel Cruzou A bola Não sai Esse Aleijado Filha da puta Cabeceando Segue o jogo Nossa não Imagina Tá fodido Tá ruim no Cartola Renan Tá um a um Tá aí O lançamento Olha a jogada Sai do jogo Gustavo Vamos ver o que o Gustavo Vai fazer aí Manda longe Tiro de meta Vamos ver o comercial Voltamos em seguida Com a continuidade Do show De artistas Voltamos Depois do break Vângi Vângi Vângi